Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa Olha só como é que a minha pitaya se desenvolveu super bem aqui na garrafa pet Chegou a hora de eu tirar ela aqui dessa localidade aqui E eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo aqui a melhor forma de você plantar ela em vaso De uma forma que você crie um suporte que ela vai começar a produzir muito mais rápido E vai se desenvolver muito mais rápido Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo Então vamos lá pra lista de materiais Você vai precisar de um pneu de bicicleta Barbante ou sisal como eu estou usando aqui Eu estou usando aqui aquele prego 17x21 Tesoura, uma cegueta Um vaso aí que eu estou usando aqui é de 20 litros Material de drenagem da sua preferência Essa terra aqui eu utilizei 35% de areia grossa E 65% de terra preta E uma ripa de 2,5 metros E 6,5 wtedy Eu sou casa Eu imagino que você está bem E 8,5 metros Espírito, 1 anos E También você vai ter cobertura Eu acho que a gente escuta Siiiiiieurs Maspuxo Já Eu qunei Eu coisa Vamos lá. Tchau, tchau. 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 aqui eu já vou dar uma reforçada aqui no solo para ele poder segurar mais esse suporte para ajudar a prender o suporte aí e agora como eu não tenho cinzas eu vou jogar um pouquinho de calcário com uma adubo para corrigir o pH do solo agora eu posso completar com a terra agora o que eu vou fazer eu vou soltar a pitaia aqui da garrafa pet para isso eu vou usar essa serrinha aqui só passar ela das laterais aqui ó para soltar as raízes mesmo então aqui já soltou vou retirar aqui a parte de drenagem que eu fiz aqui não tem problema se danificar um pouco essas raízes da parte inferior não que elas vão crescer novamente para atingir aqui o material de drenagem já isso aqui aconteceu pois eu demorei a tirar ela daqui agora eu já posso prender ela aqui no suporte eu separei aqui algumas cordinhas de sisal que vão me ajudar a prender ela no suporte então eu vou começar a prender ela aqui é importante quando você estiver prendendo ela eu vou facear a face mais larga com essa face aqui dela que tem as raízes está vendo vou pegar e vou girar aqui para poder fazer isso nessa etapa agora o importante é você só fixar você não precisa dar um nó firme não só um nó de fixação mesmo é importante você tomar cuidado com os espinhos também pois é que está aí tem vários espinhos né vai acabar machucando os desavisados aí vou mostrar aqui para vocês como que ficou ela presa está vendo? prendi ela em três partes uma parte aqui em cima uma aqui no meio e uma mais abaixo ali agora eu vou completar a terra do vaso é muito importante quando você estiver adicionando a terra você prender ela mais aqui assim ó para você dar sustentação também para ela via o solo mesmo que está inserido aqui corrigir a posição dela aqui vou acrescentar a terra do outro lado é importante você ir acrescentando a terra e fixando essa parte onde está o suporte para que ele possa ficar o mais firme possível agora eu vou escariar essa parte aqui das raízes para soltar um pouco das raízes mas bem de leve mesmo as raízes aqui ficaram bem compactadas então está bem de leve você tomando cuidado para você não partir nenhuma raiz e só facilitar para que ela saia desse bolo aqui de raízes aqui agora eu vou manter ela nessa altura de terra aqui que para mim agora já está ok o objetivo desse vaso é direcionar o crescimento eu já vou fazer algumas podas aqui para direcionar o crescimento dela igual eu falei e fazer ela produzir aí muito mais então vou tirar aqui os ramos laterais inclusive vou ensinar a você como você pode fazer mudas aí vou tirar aqui os ramos laterais dela para incentivar o crescimento vertical dela aí desenvolvimento vertical sempre o único que é mais encrencado isso faz parte então deixei somente um ramo aí o que eu vou fazer com esses outros ramos aqui eu já vou aproveitar eles aqui para fazer outras mudas então eu vou pegar aqui essa aqui que se desenvolveu em dois raminhos aqui tem dois gominhos, está vendo? essa parte aqui é a parte onde vão se formar as raízes então nesse vaso aqui eu vou deixá-la só encostadinha no vaso aqui e vou simplesmente amarrar ela aqui pode amarrar um nó bem fraquinho não precisa ser um nó forte não que as raízes vão se formar nessa parte interior dela aí esses outros aqui eu posso dar de presente para algum amigo aí que queira ter pitaya em casa lembrando que essa aqui é a pitaya vermelha e agora para finalizar eu tenho que regar então eu vou regar bastante mesmo para ajudar aí a que toda a terra possa se agregar e eu vou mostrar para vocês o resultado agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado lembrando pessoal que eu gastei para fazer tudo isso aqui apenas 20 reais essa madeira eu achei na rua o pneu eu pedi em uma loja de bicicleta o vasinho aí eu paguei em torno de 16 reais e o resto eu comprei de prego para poder fazer então eu vou mostrar aí para vocês como ficou maravilhoso se ela gostava muito desse lugar eu coloquei ela no mesmo lugar está vendo? então ela está aqui compondo com as minhas plantas agora a terra dela está bem mole mesmo muito bem drenada como você pode ver não ficou nenhuma água aí presa para você ver onde que ela estava aí e o novo sistema dela e fica muito bonito vou mostrar para vocês aqui como que ele está compondo aqui com as outras frutíferas fica muito legal os frutos eles vão se formar nessa parte aqui superior e eu vou ensinar para vocês depois a forma certa que você vai podar a parte superior para ela produzir sabe esse tipo de vídeo aqui dá muito trabalho então se você já gostou do vídeo aí deixa um comentário falando para mim o que você mais gostou e deixa aquele like maroto pois você ajuda bastante aí o canal se você gostou mais ainda compartilha com quem você sabe que gosta de plantas pois eu tenho certeza que essa dica aí vai ajudar muita gente e as raízes que estão aqui algumas delas vão se agregar essa madeira aqui lembrando que eu estou faciando ela aí na parte da madeira mais larga ok algumas raízes aí vão secar mas não tem problema não faz parte então pessoal não esqueça de deixar aquele like maroto abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau